Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Need for Speed 2015 no canal E bora lá cara, vocês viram aqui que eu estou com a M3 do Monster Hunter Simplesmente porque galera, eu estou com a minha edição do 2015, a edição Deluxe Quando você compra a edição Deluxe, você tem direito a pegar a M3 de graça E ainda ter 10% em cada compra né Eu vou entrar aqui na garagem para vocês verem Porque eu já gravei um vídeo antes desse E deu problema no som cara Então eu tive que descartar, ficou totalmente descartável o vídeo Mas não se preocupem Eu só fiz duas corridas naquele vídeo e tunei também a performance da M3 Vocês podem ver aqui ó Comprei ela né, então aqui ó Só deixar vocês... não, sair da garagem não mano Aqui ó, vamos dar uma olhadinha aqui no carro né M3 igualzinho no Monster Hunter de mesmo Vocês podem ver né O nosso Subaru ficou aqui na garagem agora Vocês podem ver a M3 Eu tunei aqui a performance dela, vocês podem ver agora O 0 a 100 dela está em 3.2 segundos Está fazendo um quarto de 1.011.50 segundos Velocidade máxima de 307 e potência de 464 cavalos Eu coloquei aqui nela filtro de ar Intercooler, coletor de admissão Indução forçada que seria o turbo Sistema elétrico ICU, né, o bloco do motor, comando de válvulas Coletor de escape, sistema de escape, embreagem O nitro, claro né, o famoso E é isso aí velho, filtro de ar de novo Então é isso aí Eu coloquei isso tudo, a gente já está no nível 5 Então eu gastei todo o dinheiro que a gente conseguiu Acho que foi duas ou três corridas se eu não me engano Gastei todo o dinheiro nessas partes de performance Visual, eu não mexi em nada Eu simplesmente comprei o carro E está aqui galera Infelizmente eu perdi aquele episódio lá Não teve jeito, né Mas beleza, vamos sair da garagem então E fazer os eventos que está para a gente O carro aí começa com 320 cavalos A gente já aumentou para 130, né Já aumentou 130 cavalos a potência dele Então está top demais Agora está andando muito Está com turbo, está com nitro Então suave galera, suave mesmo Eu gastei muita grana já de performance Porque o meu objetivo é ficar bastante tempo com esse carro Como é um carro especial, vamos dizer assim, né O objetivo é ficar realmente bastante tempo com ela, né Vamos olhar aqui então no mapa O que tem aqui, o que tem de corrida para a gente fazer Disputa acirrada, né A gente pode fazer qualquer uma dessas corridas Ou já pode ir para o objetivo mesmo Tem três corridas em Contra o Spike e em Longhorn Que seria essa corrida aqui E tem essa corrida aqui do El Rey também, né Fiquem aqui, ó Então beleza, eu acho que eu vou fazer essas principais primeiro galera Depois eu já vou fazer nessas secundárias, vamos dizer assim, né Eu vou fazer isso aqui porque está mais perto Ir na lanchonete e encontrar com o pessoal Eu não sei se tem fast travel nesse jogo Eu acho que não tem, né Infelizmente eu acho que não tem fast travel A gente tem que ir andando mesmo Mas beleza, a gente vai aproveitando o jogo Espero que o som do jogo esteja bacana agora, né Tentei dar uma aumentada lá no som do jogo Espero que esteja bom agora para vocês me ouvirem E ouvirem o som do jogo também Porque no primeiro episódio Praticamente vocês não ouviram o som do jogo, né galera Vamos lá então aumentar esse nível aí que está o carro Aumentar a nossa reputação no caso, né História bem padrão de Need for Speed Temos aí que aumentar a nossa reputação Bem padrão mesmo, né Não tem... Calma, calma Meu Deus do céu, relaxa aí filhão Então vocês comentem aí galera O que vocês me recomendam nesse jogo Porque realmente Esse jogo que eu não conheço muito bem Então eu conto com a ajuda de vocês aí Comentei aí o que vocês acham bom a gente fazer O que vocês acham bom eu fazer e tudo mais Que aí eu posso estar fazendo E assim fazendo um save melhor aqui no jogo, né O jogo está todo em português, isso é muito bom, né Nosso carro... Véi, se imagina o carro de início do jogo Já está aí com 450 cavalos, né Imagina um carro mais pra frente Os carros aí que são mais pra frente Vamos dizer assim, ó O Nitro... Olha só que filha da puta O que esse cara foi fazer, velho Me explica o que esse cidadão foi fazer, mano Eu não sei Sinceramente eu não faço a mínima ideia, cara Essa corrida aqui parece que é um driftzinho, né Parece que é um driftzinho que a gente vai fazer aqui agora Essas corridas que estão sem cor, por exemplo, né Por exemplo, a gente vai ali no mapa e fica marcado só essas Assim com cores, né Então acho que essas aí são as principais As outras são corridas secundárias Pelo menos é o que eu deduzi aqui, né, velho Depois vocês comentam aí também o que é e tudo mais Lanchonete Vamos lá, a gente tem que entrar no local RB, vamos ver Deve ter um videozinho agora, né O carro é muito bonito, né, mano Não tem nem o que falar Vamos ver Deixa eu te dizer Como, driftzinho é muito seguro O que? Não tem buzz em mim Não tem nada Diz quem? Você? Vamos, Amy, me abriga Ah, eu meio que amo e amo É, tipo, me percai To hear it bouncing off the limiter Like that But But I do get a rush When I'm holding it At that sweet spot Yeah Okay, I'm out of here You coming? Yeah Peace Later Have a seat I think it's cool esses vídeos com atores assim, eu acho bem bacana, galera. Eu acho que é muito bom, Manu. É só uma boa coisa que o homem tem os pocos, é tudo que eu estou dizendo. Olha, nós estávamos muito conversando. Eu estou fora. E quando isso foi um problema? É um problema. Nós estamos estando aqui e chorando sobre isso e não estamos lá fazendo isso. Olha, eu estou colocando um pouco de algo. Não tem nada mais concreto, mas você tem o suficiente zen e um pouco de caos brilhantes. Legal. Eu te dou um abraço. Depois. Sempre ahead of the curve, aquela garota. E as coisas acontecem quando ela está aqui, sabe? Either way. Você deveria experimentar seu armazenar rebelde com a base Ventura. Yeah. Eu vou te chamar. Fique-se acostumado com a cena local. Beleza, galera. Vamos ver o que... Acho que não vai ter evento nenhum para a gente fazer agora, né? Foi só para conversar mesmo que eles chamaram a gente para ir aí. Então eu já vou marcar outro aqui no mapa. Vou marcar nessa aqui, ó. De velocidade, encontre o Spike. Nossa, oito quilômetros, velho Porra, longe pra caramba os eventos desse jogo Isso é louco, cara Tá tendo muitas stories agora, né Eu acho que vou fazer umas corridas aqui perto mesmo, cara Que corrida que é essa aqui? Falando de torque Acho que vou fazer isso aqui, galera Porque é muito longe, cara Isso é louco Que isso? O que é que o meu carro parou? Isso Achei que tinha bugado o jogo aqui já O que é isso, velho? Como assim? Beleza Nossa Vamos acostumar com a jogabilidade do jogo agora Vou fazer essa A gente, tipo A gente tem que estar na mão certa, né Eu tufi no episódio passado Dei minha volta pra iniciar o evento Vamos lá Vamos aumentar o nosso nível Corro até a linha de chegada Vambora, mano Nosso carro tá andando pra caralho Olha isso, velho Tá andando muito, galera Olha isso Soltar uma intrusão na massa aqui Caralho Nossa, ficou escuro de repente, velho Isso é louco Falta esse nitro, velho Nossa Rodovia tudo de bom Já tá andando até razoavelmente bem o nosso carro, hein Um carro de início, cara Tá andando demais até Então eu vou fazendo o seguinte Quando a gente ficar perto De algum evento E tal Eu vou fazer, galera Mesmo sendo os eventos principais Pelo menos eu julgo Não o principal Esse aqui, né Porque Não tá colorido igual os outros Então eu já vou fazendo tudo E tudo mais Pra gente ganhar reputação em grana também Porque Porque o convitei muita peça nesse jogo É muita peça E algumas peças você libera Só se você tiver em determinado Nível, né Então eu quero chegar no nível Pra ganhar nível A gente tem que fazer corrida Ganhando reputação Olha as pontes que da hora, velho Vamos lá, o nitruzão Vambora O nitro acaba muito rápido, hein Passa de marcha, filhão Isso Vamos fazer um top speed top aqui Top speed top é foda, hein Nossa, tem um drift aqui pra fazer Ai, velho Nossa, quando você bate forte assim na parede De uma velocidade alta Você já Se estrepa, né E já me deixou no drift aqui já Olha só O corte de giro Quando você tá no drift é Top demais, velho Olha isso Olha só, cara O cano de descarga Sai no fogo ali do lado O pambus de nível Estamos aí com o nível 6 Beleza, velho Já fechamos essa corrida aqui, ó Tá bem fácil agora Porque o nosso carro tá muito acima dos outros Pelo que eu tô vendo Tá bem fácil Novo recorde, pessoal Ganhamos aí 2 mil de dinheiro, no caso, né Vamos pular isso aqui Aí, beleza Onde que a gente tá agora? Eu sempre aperto o Select ao invés do Start Ó, agora a gente ficou bem perto aqui Do evento que o Spike Falou pra gente, né Então tá de boa Estamos aqui do lado, praticamente, ó Então provavelmente vai ter outro vídeo, mano Porque esses drift sempre tem uma historinha antes Eu acho bem bacana, né Espero que vocês gostem também Porque eu vou deixar todos os vídeos aí Pra vocês assistirem Pra gente entender bem a história Acompanhar a história juntos, né Vamos ver aí E aí Yeah, você tá certo Eu não sei a damn coisa sobre a pool O que isso significa? Isso bem? Eu sei como é, cara Você é confiante que você vai ter um pouco Você vai ter um pouco Você não precisa um plano B Uh, por ser dado Você pode aprender algo Vamos ler do nosso amigo E essa mulher aí, eu vou falar pra vocês uma coisa, viu, galera? Beleza, já vai começar, velho. Será que vai ter corrida ou não? É, realmente, só historinha, mano. Cadê as coisas? Por que tem uma estrela aqui? Esse evento aqui, será? Recebendo chamada, vamos ver. Aí, beleza, já vai, a gente já falou aí, ó, do evento, só que como já tá perto desse evento aqui, eu já vou até fazer. Ó, os caras já tá com uma Lamborghini ali, né? Deixa eu ver os eventos que tem aqui pra gente fazer. É, tá longe, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá longe. É, eu vou fazer isso aqui então, já aproveitar que a gente já tá aqui, já tá de boa, né? Do detonando o tubo. Então, eu já vou fazer que a gente já tá aqui perto, suave. É, senão a gente vai ficar também sem fazer corrida nenhuma no vídeo, né? A gente só vai fazer essas principais aí, porque é só muita história que acontece, né, galera? Ó, nosso carro já tá destruindo os caras, velho. Que isso, tá nem... E essa arrancada, ele não tá tendo nem graça. Essa edição deluxe aí, você já começa com muita vantagem, né? Que a M3 parece ser muito top, velho. Comparado com os outros caras, assim, de início. Depois eu vou ir na garagem, comparar ela com aquele nosso Subaru, né? Pra ver se ela realmente é muito superior. O que que pega, mano? Ó, 23 pontos de controle, né? Vamos ver se é... Ai, meu Deus. Nossa, senhor, ainda bem que eu não bati. Vambora, subida aqui é bom usar um nitro, né? Como o cano de descarga fica de lado, a gente não vê ele saindo fogo. Cara, ele mudou a pintura do carro, agora que eu vi. Agora o carro tá azul e preto, eu não mudei não, velho. Como assim? Agora que eu percebi que... Que hora que mudou isso que eu não vi? Será que eu passei num posto de gasolina? Sei lá, velho. Estranho, hein? Estranho demais, mas tá de boa. Foda que não dá pra me ler a legenda, né? Novo equipamento disponível, Barras estabilizadoras, beleza. Liberamos aí barras estabilizadoras já, então. Que a gente não tinha liberado ainda, no caso. Depois eu tenho que ir lá e dar uma tonada totalmente... De novo no carro, né? Gastar mais grana nesse carro aqui, A gente tá gastunando pesado o desempenho dela. 2 mil de saldo, novo recorde, né? Básico de sempre. Ótima velocidade máxima, ganhando mais mil de reputação por isso, né? Estamos aí no nível 7, cara. Por isso que a gente liberou... As barras estabilizadoras, né, galera? Ah, agora a gente já ficou bem perto aqui da outra... Do evento autoconhecimento fácil, né? Que é uma corrida nível fácil. Então tá de boa. Vamos lá fazer ela. Ou vou fazer sempre os eventos que estiverem mais perto, assim, de se fazer, né? Já vai ser corrida mesmo, ó lá. Competição de Drift. Vamos lá. Vamos iniciar isso aqui. Deve ter um videozinho, né? Fique entre os dois primeiros na competição com a Amy, né? Olha, realmente, já tá azul e preto agora. Eu prefiro ela branca e azul do jeito que ela realmente é, né? Caralho, tem que fazer a pontuação mesmo. Qual o lugar que eu tô? Tô em segundo. Caralho, eu tô em segundo. Não tô vendo quanto que eu tô... Agora eu fui pra primeira. Meu Deus, tem cara indo na... Indo na contramão. Tô entendendo, tá uma bagunça isso aqui. Tô perdendo muita velocidade. Tô apertando muito freio de mão. Depois tem... Dá pra colocar... Dá pra tornar até o freio de mão nesse jogo aqui, velho. 13 mil de grana. De grana não, de ponto, né? Quem me dera. Se fosse grana. Nossa, esses cortes de giro são lindos, velho. São quantas voltas aqui? Ah, Fih, velho. Me ajuda aí, cara. 27 mil, eu tô dando uma distância interessante. Olha só que lindo, velho. Cortada de giro pornográfica desse jogo. Dessa M3 aqui no caso também, né? Ai, não, não bate não. Beleza, que atrapalhei todo mundo aqui também. Quando o jogo é só online, fica aparecendo ali do lado quem entrou na partida e tudo mais, né? Só achar coisa escova, porque o loading de começar o jogo é bem demorado, cara. Eles fizeram isso com certeza pra diminuir também a pirataria do game, né, galera? Mas, beleza, aqui a gente ficou em primeiro. 4 mil, novo recorte pessoal. Vamos pular isso aqui. Não quero, tô afim de ver isso aqui, não. Beleza, velho. A gente já tá com 8 mil, acho, de grana, né? Será que essas brancas são as corridas que a gente já fez? Porque a gente já fez essa corrida e agora apareceu de novo aqui, né? Mas eu não fiz estudo de corrida não, então realmente não é. Depois vocês até comentem isso aí, porque realmente algumas coisas eu não sei, galera. Vamos lá pra garagem agora? Porque tem algumas coisinhas pra gente colocar no carro, que são novas, né? Aí dá pra desafiar quem que a gente quiser e tudo mais, né? Então, bem suave isso aí. Vamos ver o que a gente liberou aqui de equipamento. A gente tá aí com 8 mil de grana. Sistema de combustível, vamos ver. Ó, nível 9 a gente já libera outro, então vou esperar, né? Ignição, cara. Ó, esse aqui não liberou ainda. Cabeçote. Não liberamos, caralho. Suspensão. É, esse aqui a gente... Qual que é? Desbloqueio por meio de missões. Quanto que é um aqui? 400. Esse aqui eu vou colocar já, velho. Porque isso aqui vai demorar muito se a gente ia com bem barato, né? Diferencial. Diferencial também é bem barato. Vou colocar também, foda-se. Se a gente já ficar com o carro cavalo mesmo, pneu, velho. Agora pneu é uma coisa aqui que tem que ver, mano. Aqui, ó. De drift e tudo mais. Ah, esse aqui é de drift, né? Vocês comentam aí também, galera, que pneu que é bom pra eu comprar e tal. Eu tô querendo pneu de drift pro carro ficar melhor pra drift mesmo. Olha. Acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Só pra testar. Se for ruim é baratinho mesmo, tá de suave, né? Freio. Ele vai desbloquear o outro no nível 21. Então já é bom a gente colocar um freio bacana. Ó, a gente tá investindo pesado no desempenho. O freio de mão que eu falei pra vocês tem o padrão. Isso aqui, ó. Instalar um freio de mão semi-ajustável dá a você uma pequena margem para modificar a força do freio de mão entre fraco e forte, né? Então isso aqui eu já vou colocar também. Base estabilizador, que é o que a gente liberou, né? Já dá pra gente colocar. Instalar base estabilizador dá a você uma pequena margem para modificar essas bases. Isso aqui tudo a gente tem que modificar depois também, né? Já tô colocando tudo que dá pra colocar e depois vocês comentam aí o que vai ser bom. Sistema de combustível, isso aqui a gente vai liberar. Então já volta tudo, né, galera? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, tivessem gostado, já sabe. Like aí embaixo, favorito. Se inscreve no canal. Ative aí pra receber todas as notificações do canal. Porque às vezes o YouTube buga, né? E não envia o vídeo pra vocês. Então, ativando as notificações, você recebe todas as notificações que eu enviei aqui no canal. Beleza, galera? Então, bombardei o gostei aí. Se inscreve, quem não for inscrito, compartilha o canal nas suas redes sociais, né? Deixa o comentário pra ajudar a série também. E até o próximo vídeo, beleza, pessoal? Falou então e até a próxima. Fui!